Brasil? Bom gente, todos sabem o que está acontecendo nos municípios do Brasil e especialmente aqui no município de Candeias do Jamari. Nós estamos fazendo uma série de reportagens mostrando as dificuldades que o município se encontra e os meios que estão sendo utilizados para buscar restabilizar o município de Candeias. Desta vez foi em busca do retorno do Corpo de Bombeiros para Candeias. O Corpo de Bombeiros atuava, trabalhava bem no município de Candeias do Jamari por falta de condições, saiu do município de Candeias, voltou para Porto Velho e agora nós estamos buscando meios para que ele volte a trabalhar no Candeias. E isso nós fomos na corporação, acompanhamos as autoridades e você vai acompanhar nessa reportagem. Bom, o programa Gente da Nossa Terra para todo o estado de Rondônia via satélite. Um abraço a todos vocês, inclusive o pessoal de extrema também acompanhando a gente via satélite. Bom, hoje nós estamos aqui no comando do Corpo de Bombeiros de Rondônia, viu? É daqui que saem todas as ordens, todos os comandos, né? Estamos aqui com o Coronel Rodrigues, com o nosso comandante Capitão Ribeiro, o primeiro prefeito Júnior Silva e o querido Chianca, o qual nós temos uma grande amizade há muito tempo. E hoje nós estamos aqui com o Coronel Rodrigues para falar a respeito de uma situação que o povo do município de Candeias do Jamari está muito apreensivo. É justamente em relação ao retorno do Corpo de Bombeiros para o município de Candeias do Jamari. Confesso ao senhor, meu coronel, que ao sair o Corpo de Bombeiros de Candeias, parece que levou um pedacinho da cidade junto. Tanto que o Corpo de Bombeiros militar é querido naquele município. Há possibilidade do retorno agora praticamente imediato, comandante. Correto. Nós estamos nas tratativas, eu quero agradecer a vinda do prefeito aqui. Na verdade, o nosso trabalho é baseado em uma parceria. Nós somos parceiros, somos hoje de uma representação, de uma confabilidade muito grande. Realmente a gente sabe que Candeias sentiu falta, como a gente sentiu falta de poder ter o pessoal em Candeias, porque a necessidade teve que ser atendida aqui de Porto Velho. Então, a prefeitura está nos ajudando em fornecer uma instalação mais digna, porque lamentavelmente a outra não era digna. Então, agora, com outro aspecto já, de uma maneira ideal, que eu diria, ou bem próximo do ideal, nós vamos voltar a trabalhar com Candeias, tão logo a gente conclua a designação dos soldados recém-formados. Eles foram formados, irão para o interior do estado, muitos do interior do estado voltam para a capital e esse quantitativo vai voltar, então, a fazer o trabalho ali em Candeias, que a gente imagina em, no máximo, 10 ou 15 dias, tão logo essa designação dos novos bombeiros se conclua. E o prefeito quer dar uma boa nova para o senhor, que devido ao trabalho brilhante que o município, que o Corpo Bombeiro está fazendo no município, agora, recentemente, teve uma casa que estava queimando lá, e o Corpo Bombeiro, mesmo com o trânsito, com as mesmas dificuldades, chegou lá em tempo e conseguiu ainda, tipo, salvar a vida de muitas pessoas. E o prefeito vai entregar nas suas mãos o documento definitivo de um terreno aprovado pela Câmara Municipal, ali ao lado da Caixa Econômica Federal, para as instalações definitivas do Corpo de Bombeiro. Então, o senhor vai receber daqui a pouco. Como o senhor recebe essa notícia? Eu agradeço, já agradeço. Aproveito e agradecer ao prefeito, já. E vamos pensar, o senhor como deputado, nos ajudando para nós construirmos um quartel, fazer um quartel com a dignidade. Eu vou devolver a alegria ao senhor agora. Passou, foi para mim a bola. Passei, passei. Porque eu quero terreno, me ajuda, mas eu quero é quartel. Então, vamos fazer um quartel junto. Obviamente, que o Estado se propõe ajudar. Nós colocamos todo o mobiliário, fornecemos o layout também, a gente ajuda no projeto. E vamos fazer junto. Acho que ninguém é tão feliz sozinho, que não pode ser melhor ainda se estiver acompanhado. Então, isso pode dar certo. Hoje, a gente tem tratado do retorno ao Corpo de Bombeiro do município. E o senhor, vejo que o senhor fez questão de participar dessa reunião. E porque o senhor sabe da importância do nosso município, né? Com certeza, deputado. Eu queria até deixar bem claro que essa parceria do Corpo de Bombeiro com o deputado, ela já é bem antiga. Eu agradeço a presença do deputado federal aqui na nossa corporação para tratar do assunto, se deslocar de Brasília ou do Candês, de onde quer que tenha vindo, para tratar junto com o prefeito atual do Candês o assunto aqui na nossa casa. Essa parceria não é de hoje, a gente sabe disso, deputado. O senhor lembra quando nós entregamos o Corpo de Bombeiro lá no dia do rodeio, né? Exato. Lotado de gente. O governador Caúla, disse, governador Caúla, nós precisamos estar lá o Corpo de Bombeiro no Candês do Jamari. Ele disse, não, garçom, vamos levar e entregamos no meio da população, dia 1º de maio, que foi colocada a viatura do Corpo de Bombeiro chegou lá. E se a gente conseguir levar o Corpo de Bombeiro antes do dia 1º de maio, o povo vai ser uma grava, vai ser uma alegria muito grande. Vai ser excelente, né? Tem a cavalgada aí chegando lá do Candês, né? Então, veja só, essa parceria é muito antiga entre o Corpo de Bombeiro a pessoa do deputado, na época a pessoa do prefeito, enfim, de todas as autoridades que o senhor já passou no estado e fora do estado. A gente agradece. Essa parceria, com certeza, ela vai dar uma continuidade muito maior com a viabilização de emenda para o nosso grupamento aéreo, como já foi discutido aqui. Então, de fato, tem muito a prosperar. Toda essa parceria entre deputado, Corpo de Bombeiro, tudo em prol da nossa sociedade. Fico muito grato com isso aí. O senhor está vendo lá no município como está saindo as instalações. Está contento? Sim, positivo. Nós já estamos acompanhando há algum tempo todas as tratativas. Atualmente, as instalações já estão adequadas para receber o nosso efetivo. Como o próprio comandante falou, agora só estamos aguardando essa designação dos nossos novos bombeiros para poder ocupar efetivamente ali as instalações. A previsão do retorno é uma quantidade considerável de homens, né? Positivo. São 12 bombeiros que vão estar voltando a atender toda a população ali de Candeias. Viaturas serão mais de uma? Sim. Um ABT, um autobomba-tanque, um caminhão de combate a incêndio e uma viatura UR, unidade de resgate, que vai estar pronta à disposição da população de Candeias. Você, como prefeito, acha que é a sua primeira ação positiva no município, né? Qual é a sua fala para a população que está te assistindo, do estado de Rondônia e também aqui para todos os comandos aqui do Corpo Bombeiro? Muito bem, deputado. Quero aqui cumprimentar o comando do Corpo de Bombeiro Militar. O clamor da população de Candeias é grande pelo retorno do bombeiro militar do estado de Rondônia. Então, o momento é de agradecimento. Eu quero agradecer ao Corpo de Bombeiro, quero aqui agradecer tudo o que eles fizeram pelo nosso município. A necessidade do retorno deles é urgente. Agradecer a eles que sempre nos ajudaram. Agradecer ao senhor pelo apoio, agradecer ao governo do estado de Rondônia. E também, nós não podemos esquecer, os comerciantes que ajudaram muito nesse processo. Bom, gente, aqui finalizamos. E como foi, ele diz aqui, não adianta o poder público ir atrás da sociedade, da população, em busca de apoio para fazer alguma coisa na cidade, se esta ação, quem for beneficiado, não tiver credibilidade. Quando foi dito ao povo de Candeias, aos empresários, aos comerciantes, que seria, sim, para o retorno do Corpo de Bombeiro no município, todos abriram as mãos e disseram, nós queremos o que nós podemos fazer. Isso representa que o Corpo de Bombeiro no nosso município significa muito para aquela população. Muito bem. Essa comissão que esteve na corporação de Corpo de Bombeiro foi justamente buscar uma solução para que a corporação retornasse à Candeias do Jamarim. Então, o coronel Rodrigues, aí, juntamente com toda a sua equipe, o prefeito estava presente, nós lá estávamos presentes, e então, teve o compromisso do retorno ao município de Candeias do Jamarim. Mas, você que está assistindo o programa, você vai ver qual o sentimento da população, o que o povo realmente sentiu e sente com a ausência do Corpo de Bombeiro no nosso município. O programa Gente da Nossa Terra continua em Candeias do Jamarim e viemos aqui na casa do Sr. Walter Galdino, que teve a sua casa literalmente queimada. Sr. Walter, o incêndio que teve na sua casa, que nem o senhor comentou, foi parte elétrica, O Corpo de Bombeiro demorou muito para chegar? Sim, demorou muito para chegar. Se ele estivesse situado aqui dentro do Candeias do Jamarim, não teria causado essa queimada, não tinha queimado a casa todinha, as coisas da minha mãe queimou tudo, não sobrou nada, documento, tudo, foi embora tudo, entendeu? Aí, se o Corpo de Bombeiro atuasse aqui, realmente no Candeias, não tinha acontecido isso. Teve uma reunião essa semana, e o Corpo de Bombeiro vai se reestalar novamente em Candeias do Jamarim. Isso é bom para a população? Sim, é muito bom, é muito bom. E aí a gente já vai ter o Corpo de Bombeiro aqui na nossa região, na nossa município, para a emergência já estar rapidinho, se encontra no local. Foi com muita tristeza que nós recebemos a notícia da saída do Corpo de Bombeiro do município de Candeias. Mas, sabendo do retorno e do empenho em que o prefeito, juntamente com o deputado federal Lindão Magasson, estão trazendo novamente o Corpo de Bombeiro para a cidade, gera em nós segurança, nos munícipes, e dizer assim, que durante esse tempo nós estávamos desassistidos diante de qualquer transtorno que houvesse na cidade referente a incêndio ou até afogamento, nós não saberíamos a quem recorrer. E verdadeiramente é com muita alegria que nós recebemos essa notícia e queremos parabenizar e dizer assim que Candeias só tem a ganhar e só tem a agradecer por todo o empenho e a parcela de contribuição do deputado federal, juntamente com o nosso prefeito, que não tem medido esforços para que tudo aconteça da melhor forma possível. Ah, tem muita importância, como eu estava falando, né? Aqui tem muito banho, tem os incêndios que acontecem, aqui mesmo na minha rua aconteceu um dia desse, um incêndio, que nós ficamos tudo aqui sofocados com a fumaça e ele ainda estava aqui e salvou uma casa de material, salvou uma casa de material ali, de construção, porque o bombeiro estava aqui, se não tivesse. Estava só a cinza, pegou fogo na casa do lado, ia pegar fogo no depósito, aí pronto, ia acabar tudo. E o rio também, né, que tem muito banho. Tudo isso é importante. É muito triste o município com esse Candeias de Amarim, não ter um corpo de bombeiro. Eu estou feliz de agora ele poder voltar e fico imaginando agora como é que as pessoas estão sentindo mais tranquila. Uma pessoa chegar a morrer, aí fica afogada, não tem como isso ocorrer, as casas pegam fogo, tem que vir bombeiro de Porto Velho, até chegar aqui já queimou tudo. Não dá para esperar. Muito feliz, porque sem o corpo de bombeiro é ruim demais, gente. É ruim, ruim mesmo. Quando tinha o corpo de bombeiro, qualquer coisa que acontecia, a gente chamava, ele estava atendendo a gente. E agora, no mesmo instante, eles foram embora, né, e agora eu fiquei feliz de saber que eles vão voltar, né, para atender a gente, numa hora de uma necessidade, porque às vezes não tem ambulância, aí já tem o corpo de bombeiro, já eles já atendem a gente, né. Foi muito importante, né, eu gostei. Mas é muito importante para a gente, porque se acontece um acidente aqui, até que chega lá de Porto Velho, você não adianta mais, não adianta mais. E é isso aí, porque nós estamos precisando, precisa muito do corpo de bombeiro por aqui. Você como morador aqui há muitos anos, o que você pede às autoridades? Vai para trazer os corpos de bombeiro por aqui, que a gente está precisando. A gente está precisando dos corpos de bombeiro aqui. Porque tem muito banho, incêndio, vocês sabem. Está tendo demais. Está precisando de... Que vem rápido. Está aí o nosso pai de família, Walter Galdino, perdeu a sua casa, perdeu, na verdade, tudo. E se ali tivesse o corpo de bombeiro, com certeza não teria perdido, conforme ele mesmo falou, não teria, de repente, salvo alguma coisa na sua casa. A pastora Jô, que é uma autoridade religiosa no município, também fez aí as suas manifestações em relação à questão de rios, em relação até mesmo à assistência que o corpo bombeiro dá no município no dia a dia. Fica aqui um abraço a todas as famílias de Candeias. Mas o que mais nos alegrou nessa reportagem, que ficou a garantia, a segurança, né, do retorno da corporação para o município de Candeias. Vocês viriam as imagens, eu fui até lá, mostrar onde as novas instalações, ali na Avenida Ayrton Senna, com a Avenida Ulisses Guimarães. Ali serão as novas instalações do corpo bombeiro, então espero agora que vá para Candeias, retorne para Candeias e não saia mais, porque a população sentiu muito a ausência desta maravilhosa corporação.